Mais inclusão financeira, mais crédito fácil, acesso a financiamentos de pequeno valor para as camadas mais pobres da população. É o que está em discussão neste fórum do Banco Central em Brasília. O encontro foi aberto pelo presidente Lula. Banco Central e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinaram um acordo de cooperação para desenvolver novas políticas de ações financeiras. Esse acordo deverá resultar em planos para levar conhecimentos sobre mercado financeiro a beneficiários do programa Bolsa Família e microempreendedores. Pessoas que ainda encontram dificuldades para obter financiamentos nos grandes bancos. O presidente Lula destacou que de 2003 até agora ocorreram em todo o país 12 milhões de operações de microcréditos. No mesmo período, mais 45 milhões de brasileiros se beneficiaram com essas linhas de financiamento. Segundo Lula, as famílias pobres são as que mais pagam suas dívidas e tem tanto direito a empréstimos quanto as classes mais favorecidas. Ele destacou a necessidade de continuar se ampliando programas de microcrédito. Consolidar o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado com uma maior inter-relação entre as instituições bancárias e as instituições de microcrédito. Ampliar o número de instituições de microfinanças e estimular a sua expansão para os pequenos municípios. Ampliar a escala de operação das instituições de microfinanças com ampliação da área de atuação para as comunidades e empreendedores mais carentes. Construir parcerias com estados e municípios para apoiar e fortalecer as instituições do microcrédito. Ampliar as ações de educação financeira da população de baixa renda e de micro e pequenos empreendedores.